Eu sou rei, 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 rei Rei lá no Congo, rei lá no Congo, rei Eu sou rei, 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 rei Rei do meu reinado Maragato lá do Congo, lá do Congo Me lhe fui coroar Eu sou rei, 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 rei Rei do meu reinado Maragato lá do Congo, lá do Congo Me lhe fui coroado E aluê Aluê, 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 lele Aluê, lele E aluê, 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 lele Aluê, aluê, lele Ele é bambeu Ele é bambeu Bam, bam Um dia me vi do la noite cá De noite e de dia vivo a pena Meu Deus, quem me dera pra lá voltar Eu sou rei, 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 rei Rei do meu reinado Maragato lá do Congo, lá do Congo Nele fui coroado Eu sou rei, 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 rei Rei do meu reinado Maragato lá do Congo, lá do Congo Nele fui coroado Ele é bambeu Ele é bambeu Um dia me vi do la noite cá De noite e de dia vivo a pena Meu Deus, quem me dera pra lá voltar Eu sou rei, 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 rei Rei, rei, rei Rei, rei, rei Rei, 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 rei Ai mates O que matar Ai leves O que levar O couro da casa é meu Levantei cedo Bem de madrugada Fui larga cachorro Nas terras de planta Cachorro gruinho De certo é anta Anta não é Então é bugio Bugio não é Tinho os dentes pretos Tinho os dentes pretos Então é caeteto Ai mates O que matar Ai leves O que levar O couro da casa é meu O couro da casa é meu O couro da casa é meu Menina que vai embora Menina que vai, que vai Menina da que não sai 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 Menina quer ir embora Menina quer ir embora Para os campos de nono ai 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 É xirimindé, é xirimindé, xirimindé Oh, Iapobé, Iapobé Ouvi contar certa noite no terreiro Quando a lua em farinheiro Peneirava pelo chão Quem Apobé, quando sente as a ferida Vai buscar resto de vida No calor de um coração Você, Iapobé Iapobé O meu amor Em ti tem fé Iapobé Quando fica baleada Com asa estraçalhada Pelo tiro matador Procura rimo No seu macho que é valente Vai dormir num peito quente Descansar de descansar de tanta dor Você, Iapobé 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 E me darás Em fé Iapobé Iapobé Que adora Que cheira Que cheira no ar 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 Do pau Do pau da arueira Do pau da arueira Cabocla Trigueira Cabocla Trigueira Que é moça E menina Baianinha de luxo Que sabe pisar Baiana de fogo Que é mesmo que incêndio Baiana letrada Que iguala um compêndio Iguala um compêndio Na arte de amar Na arte de amar Baiana incêndio Baiana compêndio Baiana letrada Na arte de amar Baiana letrada Baiana letrada Baiana letrada Preste atenção moçada O tatu vamos dançar Cada um com a sua morena Que o tatu defurta a paz Preste atenção moçada O tatu vamos dançar Cada um com a sua morena Que o tatu defurta a paz Anda roda tatu da roça Moça bonita da perna grossa Anda roda tatu da roça Moça bonita da perna grossa Tatu 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 Eu vim pra contar a história De um tatu que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo é teu Eu vim pra contar a história De um tatu que já morreu Passando muito trabalho Por esse mundo é teu Anda roda o tatu é teu Voltinha no meio o tatu é meu Tatu 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 O tatu foi encontrado No vaso do jacuí Trazendo muitos ofícios Para o general David O tatu foi encontrado No vaso do jacuí Fazendo muitos ofícios Para o general David Anda roda tatu tatu Panela no fogo Arroz tá cru Anda roda tatu tatu Panela no fogo Arroz tá cru Tatu 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 O tatu foi encontrado Para as bandas de São Cepé Muito triste e muito aflito De freio na mão e a pé O tatu foi encontrado Para as bandas de São Cepé Tato triste e muito aflito De freio na mão e a pé Anda roda tatu Não canso Sapateado Que é o bom da dança Anda roda tatu Não canso Sapateado Que é o bom da dança Tatu 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 Leon O Nebo trabalha o ano inteiro Sino de engenho, compra terra e faz fazenda Monta engenho pro Nebo trabalhar Trabalhar Na madrugada toca fogo no vapor Acorda o nego pra fazer funcionar Bota a cana na moenda, faz garapa, faz o mel Faz açúcar, faz a pinga Faz tudo que o senhor quer Oh meu senhor Oh meu senhor O nego tá moiado de suor Oh meu senhor É muito nego mas parece um nego só É muito nego mas parece um nego só Bota a cana na moenda, faz garapa, faz o mel, faz açúcar, faz a pinga Faz tudo que o senhor quer O nego trabalha o ano inteiro Oh meu senhor Oh meu senhor Oh meu senhor O nego tá moiado de suor Oh meu senhor Oh meu senhor O nego tá moiado de suor Oh meu senhor 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 É muito nego A mulher pra ser bonita A mulher pra ser bonita tem que ser bem amarela A mulher pra ser bonita tem que ser bem amarela Ter um parmo de nariz e parme meio de canela no fundo da mato ouvi O piado e dois mundos O piado que retumbava a maninha Num, 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 num No fundo da mato ouvi O piado e dois, no tum O piado que retumbava a maninha Num, 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 num Cabocô pra ser bem bom Precisa quatro saber Cabocô pra ser bem bom Precisa quatro saber Toca a viola, joga truque Namora e saber ler No fundo da mato ouvi O piado e dois, no tum O piado que retumbava a maninha Num, 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 num No fundo da mato ouvi O piado e dois, no tum O piado que retumbava a maninha Num, num, num Quem tiver mulher bonita Traga a presa na corrente Quem tiver mulher bonita Traga a presa na corrente A sua que era feia Jacaré levou no dente A sua que era feia Jacaré levou no dente No fundo da mato ouvi O piado e dois, no tum O piado que retumbava a maninha Num, 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 num No fundo da mato ouvi O piado e dois, no tum O piado que retumbava a maninha O piado e dois, no tum O piado e três, no tum O piado e dois, no tum O piado e dois, no tum Muto e dois, no tum